O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o Brasil quer a retomada do crescimento com sustentabilidade fiscal e ambiental e justiça social. Haddad deu declaração a jornalistas quando chegou hoje a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Davos reúne autoridades econômicas e financeiras mundiais. Fernando Haddad disse que o Fórum é uma oportunidade para o Brasil se reaproximar de organismos internacionais após o afastamento produzido pelo governo anterior.